O título significa segurança jurídica, significa ganho econômico porque as terras passam naturalmente a valer mais na medida que estão regularizadas significa que eles têm a oportunidade de ter acesso a crédito nos bancos de fomento porque eles têm agora o documento para dar de garantia e acima de tudo, todos esses ganhos vêm na direção principal que é de valorização da produção